Música Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Tarobá o alerta da Secretaria de Estado da Saúde para o aumento de casos de dengue e chikungunha em Cascavel. Em nosso município os agentes de endemias estão realizando agora um trabalho de orientação nos bairros em que há maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Quem traz mais detalhes pra gente é a Patrícia Cabral. É isso mesmo Ivan, esse trabalho começou hoje e deve seguir nos próximos dias e o maior objetivo é realmente conscientizar a população intensificando todo o trabalho e todas essas ações em bairros, em locais onde a situação esteja mais preocupante. Pra contar pra gente aqui no Jornal da Tarobá sobre como isso vai ser feito, a gente recebe a Claire Wagner que é a gerente da Vigilância em Saúde Ambiental. Esse trabalho começou e tem que ser intenso, né? Qual é o objetivo principal além de conscientizar? Já tem uns pontos específicos? Sim, além da conscientização da população, o que a gente quer nessa vistoria que a gente está fazendo é verificar os espaços e eliminar qualquer criador do mosquito. Nós realizamos o LIRA, o segundo LIRA 2021, que apontou agora em abril, que apontou um índice de 0,5, né? O índice médio gerado no município. O índice está dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, porém nós temos algumas localidades que apresentaram um índice acima. Um exemplo é a região do Parque Verde, onde é que a gente começou o trabalho hoje, que ficou com 1,4. Então, hoje a gente reuniu as ações, os agentes ali naquela localidade, um grupo de em torno de 30 agentes. Deve-se visitar em torno de mil imóveis entre hoje e amanhã nessa região pra trabalhar com essa população, conscientizar. Porque onde há foco, há mosquito. É importante também lembrar que todos os servidores, todos os funcionários estão bem identificados. Como que a pessoa pode receber essas pessoas com tranquilidade em casa, sem correr risco nenhum? Primeiramente, os agentes estão todos uniformizados, identificados com o controle de endemias, com o crachá, com o material todo. E também com os EPIs necessários, com a máscara e tudo que é indicado para o trabalho deles. A gente reforça para a população que recebe esse agente, mas com segurança. Então, se tiver alguém positivo, algum confirmado ou grupo de risco na residência, que informe o agente, ele vai fazer a orientação de fora e pedir que a própria população, o próprio morador, faça essa vistoria no seu quintal. Obrigada, Clair. Que é da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental e está comandando, está aí acompanhando todas essas ações. Lembrando, mais uma vez, a gente já falou sobre o assunto dias atrás, comentamos também ontem e reforçamos hoje. É importante o apoio da população, é importante que a população colabore com isso. Então, água parada, potes, plantas, precisam ter aí um cuidado especial para que todo o trabalho tenha resultados. Com certeza, Patrícia. Obrigado pela sua participação. E aí, um alerta, então, para a região do Parque Verde, em Cascavel. Bom, você, morador da nossa cidade, se receber a visita de um agente de saúde, receba bem, ele está fazendo a sua parte. Você precisa fazer a sua. Não deixe água acumular para combater o mosquito Aedes aegypti. E cumpre a agenda hoje, em Foz do Iguaçu, o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. O Gia Pereto tem mais detalhes. A comitiva do secretário da Casa Civil, Guto Silva, chegou à Foz do Iguaçu na manhã de hoje e cumpre a agenda aqui na Terra das Cataratas. Ainda pela manhã, Guto Silva, juntamente com deputados e outras pessoas da comitiva, estiveram reunidos na prefeitura de Foz do Iguaçu. No início da tarde, às 13 horas, está prevista uma reunião com prefeitos da região oeste do estado do Paraná para falar da retomada econômica, sobre como superar os problemas e vencer esses desafios da pandemia da Covid-19. Ainda na tarde de hoje, Guto Silva deve ir até as obras da Segunda Ponte, que vai ligar o Brasil ao Paraguai. Lembrando que essa obra conta com investimentos da Itaipu Binacional. O investimento total por parte da Itaipu é de R$ 323 milhões. A estrutura contará com 760 metros de comprimento e vão livre de 470 metros, a maior da América Latina. Serão duas pistas simples de 3,6 metros de largura e também calçada lateral de 1,70 metros. A construção já ultrapassou a marca de 50%. Guto Silva estará na ponte no período da tarde. Claro, também vai apresentar as ideias do governo do estado, vai trazer outras informações a respeito sobre a infraestrutura e essa retomada econômica. Eu aproveito para convidar todos a assistirem o Brasil Urgente, 5h40 da tarde, porque após essas visitas, Guto Silva estará ao vivo no nosso estúdio, trazendo mais informações, inclusive, a respeito do pedágio da região. De Foz do Iguaçu, Jean Pereto. Obrigado, Jean, até mais. E o Paraná deve receber 11 novas sedes para conselhos tutelares. De acordo com a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado, Cascavel está entre os municípios atendidos, além de outras 10 cidades. O investimento passa de R$ 9 milhões. A expectativa é que as obras comecem nos próximos meses e que sejam entregues ainda este ano. Foi anunciado também pelo governo 62 milhões de reais que serão destinados à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco. E o nosso WhatsApp, o WhatsApp Itarobai é o nosso contato direto, o nosso canal direto com você. O Jornal Torobai está cada vez mais interativo e, claro, mais perto de você de casa. Então, mande sua mensagem para o 459-917-0028. E hoje, o pedido vem dos moradores do bairro Melissa, que têm enfrentado problemas com a falta de redutores de velocidade. Acidentes graves têm sido registrados e eles temem, claro, pela falta de segurança nas ruas. A rua Limoeiros, aqui no bairro Melissa 2, é uma via rápida e, por ser uma via rápida, os veículos abusam da velocidade. Em todo o bairro, o problema é a falta de lombadas. E esse problema pode ter contribuído para muitos acidentes. Muitos deles com mortes. Em janeiro de 2020, uma criança de oito anos morreu após ser atropelada na calçada por um carro. Antigamente, as ruas aqui no bairro Melissa não eram asfaltadas, mas tinha quebra-molas. Hoje em dia, com o pavimento asfáltico, mas sem os redutores, muitos motoristas acabam abusando da velocidade e colocam em risco a vida de todos. Aqui, de primeiro, eles tinham estrada de chão, sabe? Aí nós pedimos quebra-molas, colocaram quebra-molas, foi bem-vindo, foi arrumado, aí eles respeitavam. Aí fizeram asfalto, não fizeram quebra-molas. Mas aqui, quer que veja, é moto, é carro, é fora normal. Depois que foi colocado o asfalto, deu mais chance para eles aumentar a velocidade aqui, né? E a gente tem criança pequena e a gente tem medo, né? Até porque a menininha ali embaixo já aconteceu essa tragédia aí. Então é difícil, a gente teme também pelos filhos da gente, né? A gente não quer que aconteça mais coisas ruins assim, né? Diante da falta dos equipamentos e a falta de consciência dos motoristas, muitas famílias que vivem no bairro temem pela segurança, especialmente das crianças. Pedimos um quebra-mola porque é demais, os carros não respeitam ninguém. Então é demais, demais. Final de semana, piora tudo. Para cobrar uma solução, os moradores se reuniram e fizeram um abaixo-assinado pedindo redutores para o bairro. Mas até agora não houve resposta por parte do município. E aí, claro, nós buscamos também uma resposta para esse pedido junto a transitar. A autarquia informou que vai verificar a situação e avaliar a necessidade da implantação dos redutores de velocidade no bairro. Termina amanhã, atenção. Termina amanhã o prazo para o pagamento do ITBI com desconto de 50% em Cascavel. Nosso amigo Rogério Antunes está na prefeitura neste momento. Eu te pergunto, Rogério, tem muita gente aproveitando aí para fazer o pagamento com esse bom desconto de 50% em relação ao ITBI, que é essa taxa, esse imposto cobrado para quem faz transação imobiliária, Rogério? É exatamente isso, viu, Ivan? Não dá para perder o prazo porque foi prorrogado, inclusive, mais de uma vez. Como você disse, a gente está aqui na prefeitura de Cascavel, no térreo aqui embaixo, justamente para mostrar a movimentação, viu? Mas somente parte dessas pessoas vieram regularizar a situação do ITBI. A maioria está aqui pela outra situação do IPTU. Mas falando do ITBI, para dar um exemplo prático, você comprou um imóvel, de repente, fez um contrato de gaveta, mas não regularizou a situação no município. Conforme a lei, esse imóvel ainda não é seu, porque é necessário, então, pagar o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. Esse programa do município está dando desconto de 50% na alíquota desse imposto. O prazo foi prorrogado, então, mais de uma vez. Era para encerrar em fevereiro e encerra amanhã, às 5 horas da tarde. A gente conversou sobre esse assunto com o secretário de Finanças aqui do município, Renato Segala. Vamos acompanhar a entrevista. A procura, assim, de maneira geral, foi muito boa, foi superior a todas as expectativas. E nós já havíamos contabilizado até a segunda-feira à tarde, aproximadamente, 22 milhões de reais. Mesmo com o desconto de 50%, nós arrecadamos 22 milhões de reais. Comparativamente com o mesmo período do ano passado sem desconto, nós tínhamos arrecadado em torno de 7 milhões e meio. Então, isso por si só já comprova que foi, assim, extremamente positivo, não só para o município, que melhorou a arrecadação, mas também para o contribuinte que teve a oportunidade de fazer a documentação do seu imóvel, né? E com o desconto e garantir a segurança jurídica, né? Com a escritura e o registro carturário. Viu que é extremamente deixar a documentação do seu imóvel em dia. Então, já venha com esse contrato de transferência em mãos, toda a sua documentação, e aí você consegue fazer a negociação, viu? Não perca, então, o prazo, 50% de desconto no ITBI, foi prorrogado, era, então, para vencer lá em fevereiro. Até amanhã, às 5 horas da tarde, aqui na Prefeitura de Cascavel, você consegue, então, fazer essa negociação. Com informações ao vivo, Rogério Antunes, para a primeira edição do Jornal Tarobar. Obrigado, Rogério, pelas informações e fica o alerta aí. Esse prazo não será prorrogado, então, aproveite esse 50% de desconto. E em Foz do Iguaçu, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas após a queda de uma laje em uma obra na rua Javaé, nas proximidades do zoológico. De acordo com os trabalhadores, eles concretavam uma laje quando a estrutura cedeu e caiu sobre eles. Conforme o corpo de bombeiros, duas pessoas seguem presas nos escombros. Outras duas tiveram ferimentos gravíssimos e foram encaminhadas ao hospital. E o quinto trabalhador teve ferimentos moderados. Um guindage foi utilizado pelo corpo de bombeiros para auxiliar no resgate. Mas as equipes relataram que a estrutura está comprometida e há risco de novo desabamento. Por isso, o serviço precisou ser interrompido. Nós temos duas vítimas que ainda necessitam ser retiradas do local. Qual que é a grande dificuldade? A estrutura está estralando, está instável com risco de queda. O problema é nós colocarmos a nossa equipe de resgate nessa área de insegurança e perder todo mundo. Então, por questão de segurança, nós estamos entrando em contato com a equipe de engenharia da obra para realizar um sistema de escoramento. Caso contrário, a gente coloca todo mundo em risco. Um representante do Sindicato da Construção Civil de Foz do Iguaçu esteve no local e afirma que somente uma investigação deve apontar as causas do acidente. Não é um desabamento comum, porque estavam em uma concretagem e o que ocorreu ali, somente o engenheiro da obra e uma fiscalização, uma investigação mais profunda para saber o que ocorreu realmente ali. Provavelmente essa obra seja interditada e o que vai ocorrer aí, o Ministério do Trabalho já foi, a gente já avisou eles, que eles vão também estar fazendo essa parte de fiscalização.